Opa! Seja muito bem-vinda a mais um podcast, Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para rir, aprender, se inspirar e ser arrastada por bons exemplos. O episódio de hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e todas as dúvidas que você possa vir a ter sobre esse assunto. Aqui comigo eu tenho duas convidadas maravilhosas que vão abrilhantar esse episódio e bem-vindas, Zora Viana. Obrigada. Maravilhosa. Uma honra falar desse tema. É a maior especialista da América Latina apenas. Ana Gabriela, minha amiga querida de longa data. Um prazer estar aqui no meu primeiro podcast. Vai arrasar. Vai ficar maravilhosa, tenho certeza. Mais uma transição viva aqui. Mais uma transição. Isso que eu ia falar, Zora não vai. Olha, se você gosta do assunto ou se você conhece uma mulher que precisa ouvir sobre esse tema, já encaminha esse podcast para ela. Já deixa o seu like se você estiver aí pelo YouTube, se inscreve no canal e ativa a notificação, porque você sabe, ou deveria saber, que toda segunda-feira, às sete horas da manhã, a gente libera um episódio novo do podcast, Ela Sonha, Ela Faz, em todas as plataformas de áudio. E no YouTube, toda segunda-feira, às 19 horas e 10 minutos, um episódio novo lá também. Então, deixa seu comentário, sua sugestão. Quem você quer ver aqui comigo no podcast Ela Sonha, Ela Faz? E que tema você gostaria de ver? Sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Agora, vamos lá, porque o episódio de hoje, ele foi muito pedido, tanto no Instagram do Ela Sonha, Ela Faz, quanto nos comentários do podcast. Então, também já segue em todas as redes, arroba Ela Sonha, Ela Faz. Por aqui, Patrícia Brasil com vocês, e eu já começo apresentando Zora Viana. 40 mil alunos em 50 países e mais de 200 empresas que passaram pelo treinamento de educação profissionalizante do Grupo Atitude Emocional. Além disso, Zora é mãe e especialista em desenvolvimento humano e carrega o título de fundadora e CEO da melhor empresa de desenvolvimento humano e negócios educacionais da América Latina. Tá, meu véi? Bora lá, né? É maravilhosa! É, ela! É, ela! Gente, eu tô chocada com esses números, Zora! Eu também tô chocada. É, eu, na hora que eu te falei. Não, senhora, fica aqui, vem quietinha. Amor, esse feat vai dar bom demais. Eu não boto ninguém a toque, né? Vocês sabem. É, muito bom. Muito bom ter você aqui. Obrigada, Zora. Obrigada, obrigada a você. Pra mim é uma honra contribuir. Transição de carreira é meu tema do coração. E quem é que nunca passou por uma transição na vida, né? É porque ainda vai passar e deveria estar assistindo. Pode ir! Alô! E Ana Gabriela, gente, olha, primeiro de tudo, minha única sócia da vida, tá? Sócia da Rolik, minha marca de bolsa. Nossa, marca de bolsa. E Ana Gabriela, criativa desde sempre e publicitária desde 2011. Após trabalhar em grandes agências e empreender em negócios voltados pra moda, encontrou em seu perfil do Instagram uma sinergia entre o mercado publicitário e a criação de conteúdo digital. Cada vez mais apaixonada pelo mundo do marketing de influência, resolveu se aventurar mais uma vez. E hoje é sócia da gente. Uma agência de marketing de influência que atende grandes marcas como Nivea, GNT, Heineken, entre tantas outras. E Mãe do Bê! É! Mãe do Belinho! Demais que você tá aqui, Ana. Obrigada. Se imagina, obrigada. O prazer é meu. Uma delícia poder falar um pouquinho aí e me trazer como exemplo, né? Total. Já que eu converso muito sobre isso no meu Instagram, nada mais justo agora do que a gente conversar diretamente com as pessoas que estão interessadas. Pessoas aí de casa, por exemplo. Eita, aí sim. Então, ó, já pega papel e caneta, porque o episódio de hoje vai te arrastar pra um próximo nível da tua carreira. Ah, vai. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. É hoje, né, Zora? Eu gosto. Ó, e a primeira coisa que eu quero trazer é se existe uma hora certa pra fazer uma transição de carreira. Você sabe dizer, Zora? Porque, né, com 40 mil alunos, né, ela deve saber. Então, na verdade, acho que cada um tem a sua hora certa, né? Eu costumo dizer pras minhas alunas, o que que tem que acontecer pra você pedir demissão? Nossa. Porque a transição de carreira, ela é tão delicada, e a gente fica criando uma série de objeções e... Ah, não, isso agora não. Ai, alguém fica doente. Ai, meu chefe pediu. E aí a gente vai deixando, deixando, deixando. Então, eu sempre gosto de dar esse deadline, que, na verdade, é da própria pessoa. Então, assim, o que que tem que acontecer pra você pedir demissão? Quanto você precisa ter de reserva? O que que você precisa ter de clareza do seu próximo passo? Você vai empreender? Você vai mudar de empresa? Você vai mudar de segmento? O que que você precisa ter alinhado entre a sua família? Porque quando você... A maioria das pessoas que fazem uma transição de carreira, já tem compromissos assumidos, né? Com a família, com o marido, com a mãe, com o pai, com os filhos. Então, é importante esse alinhamento mínimo. Raramente a gente vai fazer e todo mundo vai aplaudir, né? Geralmente as pessoas chamam a gente de louca. Eu fiz muitas transições na minha vida e todas elas eu ouvi que eu era louca, que não ia dar certo, que era melhor o certo do que o duvidoso, né? Todas aquelas coisas maravilhosas e deu tudo certo. Então, eu gosto muito desse crivo, sabe? O que que tem que acontecer pra você pedir demissão? Porque se não pede, você fica dividida. Não sei se você viveu isso ou conhece pessoas que viveram isso. Mas você vai ficando tão dividida que o negócio não avança. Chega uma hora que entra num platô ali. Eu quero até completar essa frase que eu acho sensacional. Se você tá ouvindo esse podcast, já escreve, né? É uma resposta pra essa pergunta das horas. Seja nos comentários do YouTube ou no bloco de notas do seu celular, porque é uma reflexão poderosa. E eu não falo nem só sobre o seu trabalho. O que precisa acontecer no seu trabalho, na sua carreira. Mas, tipo assim, na sua vida. Na sua vida, exato. Porque acho que o exemplo da Ana se... Nossa, se encaixa aqui perfeitamente. O que que precisou acontecer na sua vida pra você poder fazer uma transição de carreira que mudou tudo? Precisou acontecer uma gravidez e uma mudança de cidade. Adoro. Gravidez é tudo nessa vida, não é? Eu falo porque, assim, a minha gravidez foi por acaso, né? E a gente fica desesperada. A minha transição de carreira também foi por acaso. E a gente também fica desesperada, né? Mas, é, o que aconteceu foi que eu mudei de cidade. Eu morava em Niterói. Fui morar em Campinas. Cheguei em Campinas, né? Recém aí, mãe. Então, aquela época ainda que o bebê muito só dorme, acorda, come, você dá banho. Não tem aquela interação. Ele dorme muito, né? O recém-nascido. E eu tinha um tempo livre, né? Sim. E eu falo muito, converso e tal. Comecei a conversar no Instagram com as pessoas e fazer stories e mostrar a minha vida. E eu, né? Sou publicitária de formação. Então, eu acho que eu... Quando eu ia falar de um produto, às vezes, eu não tava nem me pagando, sabe? A gente faz aquele marketing pessoal, né? Aquelas estratégias que a gente vai... Se rolar, rolou. É, se rolar, rolou. E eu sempre usei muito a minha criatividade, sabe? Não pegava simplesmente um produto e falava, olha, usa esse shampoo aqui. Eu inventava uma história, já criava o storytelling, né? Total. Na época, isso a gente tá falando, não de muito tempo, porque as coisas aconteceram muito rápido, mas de 2017, 2018. Sim. Que não tinha muito esses perfis ensinando você a fazer o passo a passo pra se tornar uma grande influenciadora aqui e agora. Então, eu fui meio que por feeling, sabe? É, não tinha, imagina. Na primeira vez que eu recebi uma proposta de uma marca, eu fiquei, como assim, me pagar pra falar, pra usar o produto? Fiquei meio sem entender. Então, a minha transição, ela foi acontecendo de forma gradual e veio muito pelo meu medo de ficar parada, sabe? De realmente não ter o que fazer no meu dia e entrar ali numa depressão, num limbo, alguma coisa. Eu não queria ser apenas mãe, sabe? Eu queria ser mãe, óbvio, mas eu queria ser mãe e eu queria ser... Não, sabe o quê? E as coisas foram acontecendo. E foi interessante você falar dessa questão de eu queria ser mãe e mais alguma coisa, porque a nossa geração, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei. A gente foi educada para ser independente e trabalhar. A gente não foi educada pra ser mãe, pra construir... Pra ser independente, trabalhar e ser mãe. E ser mãe. Não, exatamente. Então, assim, a gente cria um polo na cabeça. É verdade. Ou eu sou mãe, ou eu trabalho. Eu vejo muito isso nas minhas alunas. Ai, mas eu queria dedicar tempo pro meu filho. Tá bom, mas você pode fazer de tudo um pouquinho. Não precisa você escolher um ou outro. Tem mãe que escolhe. Tá tudo bem também. Mas muita gente vive esse sofrimento de ter que escolher. Que também é uma transição. Esse processo de você parar, não. Será que eu tenho que escolher? Não, não precisa escolher. Dá pra fazer as duas coisas. Encontrar uma carreira que cabe na vida que a gente quer é muito importante, né? Ai, fala seu bordão já de cara. Por favor, anotem. Peguem papel e caneta neste momento. Primeiro, você escolhe a vida que você quer, depois a carreira, o tipo de negócio, como que você vai lidar com a sua rotina, que cabe dentro dessa vida, entendeu? Adoro. Não, não é isso. Não, não é isso. Palmas lentas. Esse é o raciocínio. Mas a gente não aprende isso. A gente aprende. Escolha a carreira e soca a vida ali. Você abriu um portal na minha cabeça. Porque essa é a verdade, gente. Porque assim, se você não for escolher a sua vida, quem vai escolher? Então. Exato. É sobre isso. Nossa, genial. E uma coisa que a Ana trouxe, e aí eu queria trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto, é o medo, né? O medo de, de repente, ficar com um limbo ali, e aí isso acabar gerando uma depressão, porque ela queria mais, além de mãe, ela queria também manter a carreira dela, sem saber ainda muito o que, mas tinha um medo. Quando a gente fala sobre medo, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é que a gente se paralisa diante desse medo. Mas você, dona Zorichia, o que você fala pra gente isso com toda essa experiência? que existe uma estratégia, o que fazer quando você percebe que o medo te paralisa, como lidar, onde vive, do que se alimenta. Você sabe que... Não pode ter gelado ela mais. Você sabe que o medo, ele é uma emoção base, que quando a gente é criança, a gente sente, curte e resolve. Aí a gente vai crescendo, e a gente vai começando a criar motivos para sentir medo. A gente não sente medo do que a gente vê. A criança, ela sente medo do que ela vê, ou do que ela acha que viu, né? Aí eu acho que tem um monstro, eu acho que tem um bicho, mas ela acha. Ela vai confirmar. Se você confirma com ela que não tem, o medo passa. E no adulto, não. Por quê? Porque a gente fantasia. Aí a gente fica criando um monte de fantasia. Então, eu sempre gosto de trazer uma reflexão para as minhas alunas, que é qual é o dado de realidade que você tem, de que isso pode acontecer. E na maioria das vezes não tem, porque o maior medo é dar errado, né? Ah, se der errado. Ah, se a minha transição não der certo. Se eu não conseguir vender. A maioria das pessoas que nos procuram hoje em dia, querem fazer transição para o desenvolvimento humano. Sim. E aí, elas ficam, ah, mas se eu não conseguir vender, se eu não conseguir entregar, e se eu não conseguir conduzir o cliente. Tá, então, que dado de realidade você tem que você não vai conseguir? Nenhum. Então, cara, você tem que tentar. Você tem que começar. A gente rasga dinheiro hoje em dia com tanta coisa. Uhum. Tanta coisa. E aí você vai abrir mão de investir num potencial que... Mesmo que dê errado, você já aprendeu um monte de coisa. Total. E você reajusta, muda a rota, né? Eu já falei isso uma vez para uma seguidora. Tem muita gente, né? Como as pessoas sabem que eu fiz essa transição, é um assunto que eu acabo, vira e mexe e eu volto, assim, para falar sobre. Eu falo, mas se der errado, pelo menos você aprender alguma coisa nova, porque alguma coisa você vai ter que aprender para chegar num lugar diferente do que você está. Exatamente. Certo? Então, o caminho, as pedras que vão estar, os buracos, você vai criar uma certa experiência E eu gosto de dizer que uma carreira nova é igual uma nova viagem. Você não tem certeza se vai ser muito legal. Não tem. Você olhou a paisagem, você olhou o hotel, você olhou o transporte, você fez minimamente um roteiro, mas você não tem certeza. Mas você vai. Aí, por que você não pode ir para uma carreira nova? Nada. Fica aí a reflexão para vocês. De nada. A gente não tem certeza. Nada. E uma questão que eu acredito que seja muito recorrente na mente de quem está passando por uma transição de carreira, além do medo, que eu acho que, nossa, já acabou com tudo, né? É a questão da hora certa, né? Então, assim, tem a hora certa para fazer uma transição? Como eu sei que é um momento, né? É aquela questão do vou trocar o certo pelo duvidoso? Como é que vai ser isso, né? E aí eu quero perguntar, tipo, qual que foi, assim, o day one? Tipo, o dia da virada para você, Ana? E depois que as horas falassem um pouco dessa questão mais profissional. Ai, Paty, é engraçado, né? Porque, na verdade, eu tenho, eu pensando aqui, eu tive vários day ones. Vários. Diversas vezes. Porque sempre eu tive, o último dia, eu falei, cara, realmente, isso não vai dar certo, né? Para mim. E aí, no dia seguinte, eu acordava, não, vai dar certo. Então, day one de novo, vamos embora. Sabe? Como eu era mãe, eu estava em casa, para mim, era mais confortável fazer essa mudança. Por quê? Porque, como a Zora disse, eu não tinha nenhum compromisso. Vamos dizer assim, sabe? A casa não dependia de mim. Então, trabalhar ali foi, basicamente, foi uma opção, né? Sim. Mas, lá, nessa mesma residência, eu ouvia que não ia dar certo, que influenciadora não ganhava dinheiro, que eu ia ficar ganhando produto que eu não ia ganhar dinheiro, que eu tinha que fazer x, y, z. Eu falei, não, eu acredito. E eu tinha uma certeza dentro de mim, a mesma certeza que eu tive quando eu vim para São Paulo de maluca, entendeu? Com meu filho debaixo do braço. Vai dar certo. E eu acho que, na vida, quando a gente pensa que vai dar certo, a gente tem certeza que vai dar certo, a gente faz dar certo. Ah, isso. Não importa o que seja. Eu acho que todas as pessoas do mundo são capazes de fazer qualquer coisa. Temos a capacidade. Então, é procurar os meios para chegar lá. Seja com curso, ou com o seu trabalho mesmo ali, pegando e aprendendo na mama, na raça, sabe? Então, eu acho que é muito por aí. Eu acho que cavalo selado passa uma vez na porta. Então, você tem que estar sempre preparado para subir nele e guiar a sua vida, sabe? Total. Então, eu sou do se joga. Mas eu entendo também que tem pessoas que tenham outros cenários, que precisam ter os compromissos com a família, com o marido, com a mãe, ou com o pai. Então, é uma coisa complicada. E aí, eu acho que a Zora vai poder responder melhor. Vou só completar uma coisinha antes de passar a palavra para a Zora. Eu usei um termo que não é todo mundo que está familiarizado com o Day One. No mundo do empreendedorismo, a gente usa esse termo, né? Dia 1, o primeiro dia, para falar do dia da virada, o dia que foi uau, o dia da virada. Então, assim, eu vou sempre tentando puxar esse vocabulário para mesmo você que está aí ouvindo pela primeira vez não ficar perdido. Então, se eu falar alguma coisa também, ou então qualquer das convidadas falarem, coloca nos comentários, porque eu venho responder aqui no YouTube para vocês. Vai lá, Dona Zora. Então, você sabe que o Day One, ele tem, na minha visão, ele tem várias fases, né? Tem a fase do cheguei no meu limite, que eu costumo dizer que transição de carreira é igual cama de prego, né? Sabe, você está deitada, está doendo, mas você está ali deitada. E aí, você fica ali levando o negócio, né? E aí, eu acho que tem que chegar uma hora do seu limite. Então, assim, qual é o seu limite? Tem gente que tem o limite maior, tem gente que tem o limite menor, né? A Ana, provavelmente, talvez seja a pessoa do limite menor, né? Tem menos tolerância ao desconforto, ao estar insatisfeita, né? Não, eu estou insatisfeita, vamos resolver isso aqui. E eu senti isso na minha gravidez. Eu acho que os filhos, eles têm esse poder sobre a gente. O tempo passa tão rápido com eles, que a gente fala, meu, eu vou ficar perdendo tempo aqui? Não vou, eu vou fazer o negócio acontecer, não é assim? Exato, é muito isso. Você olha e fala, gente, pisquei, esse menino cresceu, não dá para eu ficar aqui aceitando uma situação que eu estou desconfortável. Então, você toma decisões, sabe, de maneira mais intensa, né? Com certeza. Então, eu enxergo que o day one, ele tem algumas fases. A primeira delas é o limite. Então, até onde é o seu limite? Até onde você vai ficar sofrendo? Que é o... Que é um pouquinho antes do começo, né? Sim. Porque depois que você decide, você vai ter um monte de day one. Vai ter o day one da primeira venda, vai ter o day one da primeira conexão emocional com aquele... Com aquela nova carreira, que você fala, nossa, meu Deus, eu nasci para fazer isso, sabe? Eu fiz minha transição de carreira do corporativo para o empreendedorismo há mais de oito anos e até hoje tem entrega que eu faço ou tem reunião com a minha equipe que eu faço que eu... Nossa, gente, eu nasci para viver esse momento. Então, você vai ter vários day ones, né? Então, eu acho que o primeiro deles é você decidir, sabe? É fazer a... Virar a chavinha. Essa virada de chave. Aí, depois, é vender, né, gente? Porque fez transição de carreira, ou você se vende, ou você vende algo. Ou você vai vender a sua hora para ouvir. É, só que as pessoas fogem disso, né? É verdade. Elas fogem disso. Aí, eu enxergo, por exemplo, vejo muito marketing digital e o que acontece muito lá no Gai, as pessoas chegam para a gente depois que elas passaram por vários cursos digitais, né? E ela vai fazer o curso digital, mas você não quer fazer transição de carreira? Quero. Por que você vai fazer digital ao invés de fazer um processo de coaching? Sim. Ou um treinamento, ou uma imersão, ou um programa de desenvolvimento, né? Com fogo em carreira. E aí, a pessoa não sabe nem responder. Então, eu também acho que o day one, ele tem esse efeito, e ele precisa ter esse efeito sobre as pessoas, de por onde eu começo. Muito bom. Né? E quando a gente fala de passo a passo para uma transição de carreira, se a gente tiver que olhar para uma ação que é intencional e na direção certa, se a gente tivesse que colocar isso em paradas, né? Tipo assim, a primeira parada, a segunda parada, a terceira parada, para a gente poder trazer essa pessoa que está ouvindo a gente agora, que está nesse momento de, putz, odeio o meu trabalho, eu não aguento mais olhar para a pessoa que trabalha do meu lado. Ai, agora a pandemia é, né? Tipo, o trabalho vai pelo menos ser híbrido, né? Eu vou ter que ir na empresa, eu vou ter que voltar a pegar o... Enfim, uma condução para chegar ao trabalho, ou vou pegar trânsito de novo. As pessoas se desacostumaram com isso. E aí, ela já botou na balança, viu que não está favorável. E aí, existe um passo a passo que a pessoa precisa prestar atenção? Vamos ver se esse passo a passo... Se você passou por esse passo a passo. Vamos ver, vamos trazer para a realidade. Vamos lá. Eu vou fazer um resumão aqui... Bora, de resumão. Do nosso protocolo de coaching. O primeiro passo é olhar para trás, é a sua história. Quem é você? O que você fez? O que você estudou? O que você sabe? O que você não sabe? Quais foram as experiências que marcaram a sua vida? Eu gosto muito de fazer esse movimento de olhar primeiro para trás. O que que passou? Ah, tá bom. Elencou tudo o que passou? Qual é a vida que você quer? Porque... E a vida que você quer, gente... Posso falar? Por favor. Para com esse negócio, gente. Ah, eu quero liberdade geográfica. Agora, todo mundo quer liberdade geográfica. É, mas não consegue passar um mês trabalhando num lugar maravilhoso. Porque aí a pessoa, ela sai da dieta, ela trabalha de menos ou trabalha demais, não aproveita o destino, ela não sabe nem aproveitar a liberdade geográfica. Exatamente. Com esse várias pessoas, assim. Exato. Qual que é a vantagem? Nenhuma. Então, assim, gente, presta atenção. O mundo está caminhando para o metaverso. A gente já tem uma liberdade geográfica, só que ela está na mente ainda. Vai chegar, tá? Então, assim, a vida que você quer é sobre a rotina. Isso. Quantas horas você quer trabalhar por dia, por semana? Como que você quer distribuir a sua vida? Eu fiz um exercício esses dias na aula de inglês. Eu falei, gente, é coaching? Eu achei que eu estava fazendo em inglês. Aí o coaching, que ela pedia para a gente distribuir, pegar as horas da semana e distribuir nas áreas da vida. Quanto tempo você gasta dormindo, estudando, com a família e não sei o quê. E eu olhei e falei, nossa, até que tá... Eu podia dormir menos, né? Até que tá alinhado com o que eu quero. Então, assim, acho que a primeira coisa é pensar na rotina. O que é que você quer da sua vida? Por quê? Porque a sua carreira precisa ser construída para cumprir isso. Se você pegar a roda da vida, tem 13 áreas. Carreira é só uma. Sim. Então, não pode ser a bússola da sua vida. Gente, ser ser humano é muito difícil. É muito complexo. Bem, ano atrás, atrás. Muito difícil, não, porque é exatamente isso. 13 coisas, 24 horas, entendeu? Então, dá uma hora e meia para cada uma, né? E aí, como é que você perde tempo fazendo uma coisa que você não gosta? Exatamente. Entendeu? Eu acho um desperdício. Eu também acho. É tanta oportunidade no mundo. E eu acho que tudo que você faz com amor e com prazer, você vai fazer bem. É verdade. Porque você vai... Sabe? Você gosta daquilo. Isso é uma outra coisa, né? Você tem que pensar na sua vida, você tem que pensar no que você gosta de fazer, né? Gosta de fazer. E quanto custa a vida que você quer? Isso que eu ia falar para você agora, Dona Zora. Ela estava muito bonitinha, essas perguntas aí. A gente não chegou na conta. Exato. Quem paga o boleto? Exatamente. Que é, quanto custa a vida que você quer? Não precisa ser a vida que você quer para sempre. Mas é a vida que você quer, pelo menos, para os próximos cinco anos. Por quê? Porque tem carreira que não vai te dar X valor. Ah, e deixa eu só fazer. Eu não aguento. Eu sei que o povo, às vezes, nos comentários fica Patrícia fala demais. Mas, gente, eu não sou só apresentadora. Eu gosto disso, né? Pelo amor de Deus, foca aqui. Faz uma limpa em quem você segue no Instagram e procura saber se o modelo de negócio dela é aquilo que ela mostra na rede social e é o que paga o estilo de vida que te inspira e que faz você querer acompanhar aquela pessoa todo dia. Porque o que eu mais vejo são... Olha que eu já vim do mercado de influenciadores. Eu chegava, às vezes, sentava na minha mesa e a menina, ah, porque eu gosto da vida de fulana de tal porque ela faz o público, a marca tal e tal e tal. E é isso que eu quero. Eu olhava e falava, avô, amor. Deixa eu te contar, o jatinho que ela voa não é esse público que paga, não. Tá? Essa primeira classe que ela está voando é outra coisa. Deixa eu falar ali. Dê um Google na família dela. Então, assim, presta bem atenção quem você se permite deixar influenciar até para você ver qual é o estilo de vida que é, obviamente, gente, você pode construir o que você quiser. Cá estamos nós para sermos exemplos disso hoje. Mas também vamos botar o pé na realidade. Vamos ali escolher qual é a vida que você quer primeiro, a carreira que cabe nela e essa rotina baseada numa realidade. E também não cair na nóia de ficar seguindo um milhão de pessoas que você não sabe nem qual é o modelo de negócio dela e acha que... Ah, mas é que ela estava nas Maldivas? É que ela foi para não ser aonde? E você não sabe como é que se paga aquilo dali. E ninguém conta o modelo de negócio no Instagram. Exatamente. Então, é só um... Exatamente. É a percepção de modelo de negócio que você tem. Isso. Que já é limitada porque ninguém compartilha isso ali no Instagram, né? Tem essa sagacidade aí para você não ficar caindo no conto do vigário achando que só você não consegue ter uma vida incrível. Deixa eu só te falar, a sua vida já é incrível, amor. Já é. E isso vai muito ao encontro daquela consciência de você olhar muito mais para dentro do que para fora, né? Isso que eu queria. Porque se você... Trazer isso. Porque se você olha para você e para as suas necessidades... Eu fiz um detox de mídia no final do ano e o meu maior objetivo era que a nossa empresa continuasse faturando sem eu precisar estar lá, né? E deu tudo certo. Fiquei 25 dias off. Maravilha. 25 dias de férias. Maravilhosa. Gente, sério. Foi as melhores férias da minha vida, assim, sabe? Eu não sabia tirar férias. Eu descobri o que ia tirar férias agora, no final do ano. E aí foi muito interessante esse movimento. Por quê? Porque essa é a vida que eu queria. Só que eu levei oito anos para construir isso. Por quê? Por falta de alguma orientação. Porque teimava que tinha que ser comigo. Se não fosse comigo, não ia ser do mesmo jeito. Rola, né? Um processo de desapego da própria metodologia que a gente tem que passar, né? Sim. Quando a gente toca um negócio. E formar uma equipe, né? Que você tem que formar uma equipe. Delegar e garantir que isso esteja acontecendo. Então, eu estou dizendo tudo isso só para você entender que a vida que você desenhar pode ser que você leve menos tempo que eu, né? E eu torço para que você leve menos tempo que eu. Mas pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. Então, é sempre importante ter a clareza dessa vida. Porque ela é o prêmio que vai te alimentar quando tudo é errado. Quando os problemas vieram. Quando a dificuldade chegar. Porque vai acontecer. É normal. Faz parte do processo, né? De aprendizagem. E isso, eu acho que é um ponto importante, Pathy. Que vai ao encontro do que você estava falando, né? De cuidar de quem você usa como referência. Exatamente. Eu sempre falo para as minhas alunas. Não escute opinião de quem construiu menos que você sobre o que você quer. Exato. Exatamente. Não pode, não pode. A pessoa, ela quer falar? Você fala, você faz um sorrisinho. Fala, tá bom, obrigada, viu? Virou, acabou, gente. Esquece o que a pessoa falou, entendeu? Fim, deleta. Tipo, um botãozinho, deletou. Deletou na cabeça. Por que não dá, gente? Isso é uma coisa que eu gosto muito de estar em mentoria, programas de mastermind e tal. Só que sempre com esse filtro. Sim. A pessoa, porque nesses grupos, todo mundo palpita no negócio de todo mundo, né? Sim. Normal. Lá no nosso também é assim. Só que você recebe e filtra. Tá bom. Fulano construiu um negócio parecido com o que eu quero? Ah, construiu. Então, vamos levar em consideração. Não, não construiu. Risca. 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 Ai, amém. Deleta, deleta. Eu acho isso muito importante. Porque a gente vai se perdendo. Hoje em dia é muita referência. É muita referência. Como é que foi, Ana, pra você? Quando você começou a fazer essa transição, né? E foi pro lado do mercado de influenciadores, você tinha essas referências claras? Você... Como é que foi essa parte, assim, quando você começou a fechar publi? E aí você conversava com as outras mães? Elas mostravam ou não? Elas faziam ou não? Como é que era isso, né? Ai, Pathy, então. Eu já tinha... Eu tenho uma grande amiga que ela é influenciadora, já tem mais de 10 anos. E ela é gigante. Tem milhões de seguidores. Então, assim, eu via de perto, né? Eu assistia como ela fazia e tal. E a mãe dela também me dá várias dicas. Inclusive, eu te mando um beijo, Mariana, Dani. Um beijo, se vocês estiverem assistindo aí. Mas elas... A Mari foi um guia, assim, pra mim. Tanto ela quanto a Dani, elas me ajudaram muito. Porque eu não fazia a menor ideia. Sim. Sabe? Do... Dos processos, do que eu tinha que fazer. E era um mercado novo até hoje, né? Sim. Em 2018, final de 2017, ninguém falava sobre isso. Então, eu me senti, assim, no escuro várias vezes por não me inspirar. Porque não era uma coisa que eu almejava. Não é que eu queria. Eu quero ser uma influenciadora digital. E agora eu vou fazer tudo. Eu gostava de publicidade. Eu gostava de propaganda. Então, eu acho que eu fui por um caminho meio que... Inverso, sabe? Sim. Eu fui meio que ali pelo hobby de criar conteúdo de publicidade. Sim. Sabe? E aí, as outras coisas foram vindo pelo caminho, entendeu? Tanto que quando eu comecei a fazer, eu fazia uns vídeos, assim, que muita gente criava fake pra ficar vindo atazanar, né? Nossa, que ridícula. Por que você não faz um curso de teatro que vai ficar melhor? Ah, sempre tem, né? Essas pessoas que dão essas dicas do... Nem construiu o que você fez e tá dando uma dica ali. Sim. É um comentário moldoso, disfarçado, de incentivo. E quando quer ser crítica construtiva, então? Ah, não, gente. É uma crítica construtiva. Gente, a pessoa começou com essa frase, eu nem leio. Eu já deleto. Risco. Anota aí, gente. Risca. Você tá ouvindo a gente pelo YouTube? Tá vendo pelo YouTube? Hashtag risca nos comentários agora. Risca. E eu risquei várias coisas. A pessoa, nossa, que ridícula. Eu risca. Vai entrar na mola de teatro? Já fiz. Risca. Eu fui riscando e as coisas foram dando certo, sabe? Foram dando certo. As marcas foram curtindo. E aí, acabou gerando o meu... Segundo, né? Minha segunda mudança de carreira. Na verdade, eu não mudei. Eu só acrescentei. Eu já tô vendo a terceira, já. Eu já. Eu também. Eu já vi a terceira. Fala. Fala, Dória. Será que é igual? Gente, se não existe mentoria pra isso, por que você não tem a sua? Eu falei que eu precisava conectar vocês. Mentoria, curso, fúlpulo. Não adianta. Então, eu precisei trazer ela pra esse podcast pra falar isso. É verdade. Agora tá tudo explicado. Gente, imagina a mulherada toda querendo aprender a fazer publicidade. Como que faz isso? Não, mas então. Eu já dei. A gente teve naquele seu curso lá que a gente deu. Foi. E o pessoal adorou. E aí, eu falei. Ana, você tinha que abrir o seu. E você... Eu tinha que abrir o seu. Pra sua audiência. É, não. Então... Gente, vamos botar uma lista. Ajudo. Agora já... Eu ajudo não. Eu resolvo. Isso. Eu resolvo. Eu ajudo não. Eu gosto assim, né? De negócio. Eu gosto, amor. Ó, eu acho ótimo isso que você tá falando. Porque, assim, você teve ajuda de uma pessoa que tinha muito resultado naquilo que você queria e tava vendo uma oportunidade e queria começar a beber naquela água ali. Só que, infelizmente, você foi exceção. Não, total. Então, assim, isso que a Zora tá falando. Ai, obrigada, Zora. A Zora tá vendo a minha vida. Aliás, a sua amiga também. Por que ela tem mentoria? Não. Consultoria? Não. Então, você já avisa pra ela que ela também tem que ter. Exato. Porque o que ela fez com você, ela pode fazer com milhares de mulheres. Exato. Exatamente. E eu recebo muita mensagem, principalmente agora com a Agência de Marketing de Influência. Então, outros influenciadores que não só veem meu trabalho, mas como veem o trabalho da agência, que querem saber como é que faz, como é que funciona. Não, vamos fazer acontecer. Vai acontecer. Já aconteceu, né? E aí, você já... Eu adoro. Eu já desenhei o escopo. A Patrícia me conhece. É isso. Eu já desenhei o escopo já do curso dela. É isso. Está na minha cabeça, já. Gente, o pai, ele vou eu. A minha vida está no costurinho daqui, né? Não, maravilhosa. É assim, primeiro, você foi exceção de uma regra que, normalmente, pra qualquer nova profissão, nova empresa, é difícil a gente ter um contato muito próximo com a pessoa que já está ali com muito resultado naquele local. E eu sou a prova viva disso. Eu levei muito tempo pra começar a escalar o meu negócio, porque eu não tinha uma pessoa que construiu uma consultoria. Que foi do teu lado mostrando. Exato. E foi me mostrando. Então, foi errando, consertando, errando, consertando, errando, consertando. E levou oito anos pra ter o boom de tudo. Ana levou bem menos do que isso. Porque foi 2017, 2018, essa trajetória. Foi 2018. 2018. E 2022, você está voando. E uma coisa que eu acho interessante também é, um, existe essa oportunidade, sim, de você ir pra essa área educacional. Mas não precisa só se limitar a essa área. Uma das coisas que eu falo pra todos os infoprodutores que eu conheço e dou umas cutucadas é que se você tem uma audiência e o único produto que você vende é o seu infoproduto, você está deixando dinheiro na mesa. Eu falo a mesma coisa pra senhorita. Se você tem uma audiência e a única coisa que você vende pra sua audiência é o publi das marcas que te contratam, você está deixando dinheiro na mesa. Quando eu enxergo que essas empresas, né, e eu lido com influenciadores, tipo, você e tudo mais, eu vejo como empresa também, se você é uma empresa e é uma marca, você deveria ter como fontes de receita, não só publicidade, mas também uma mentoria, um curso e tudo mais. E aí eu já trouxe até essa visão pra você, porque no dia a dia, pode ser que você fale assim, ah, mas eu não acho que eu sei ensinar. Só que o teu exemplo, ele já ensina. E as pessoas, elas gostam até de aprender meio por osmose. Só de estar perto, a pessoa já tá ali enxergando o que é possível, vendo como é que faz. E você não precisa nem ser a cheia dos, como é que fala, das metodologias. Você não precisa ser umas horas viana pra começar, entendeu? Você pode começar sendo Ana e ser incrível. E tem mais uma coisa importante nisso, né, porque a gente também faz o trabalho de criação de metodologias pra empresas e pessoas que eu acho que vale a pena colocar aqui nessa discussão que a gente tá fazendo, que é, não precisa nem ser você ensinando. É verdade. Porque o jogo, né, do negócio educacional não é você ser a professora. É você ser a mente da criação do método. E quem vai dar aula são outros professores, outras pessoas que você vai contratar. As universidades, elas cresceram tanto e são impérios até hoje, porque eles desenharam exatamente isso que eu tô te falando. Desenha-se o plano de aula, desenha-se o plano de curso e qualquer professor vai olhar aquele plano de curso e vai dar aula. Sim. Porque, assim, a empresária, eu já tô sentindo ela aqui em pânico. Não, olha. Não, não, onde que eu vou encaixar isso na minha rotina? É, 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 é assim, esse pânico. As empresárias que eu presto consultoria são assim, elas já começam, ora, aonde? Amor, vamos lá. Primeiro, né, você vai precisar de uma audiência pra vender. Já tem audiência pra vender? Tem. Então, o outro problema não é você gravar aula. São professores que você vai contratar que vão gravar aula. Então, não é a Ana ensinando, é o método da Ana sendo ensinado por um time de professores. Isso aí, entendeu? E que não é caríssimo, não é impossível de colocar pra rodar, é simples, entendeu? É criar a sua própria universidade ali. É, isso, por exemplo, nunca tinha passado na minha cabeça. Eu nem sabia que era possível você ver como é que... é triste a ignorância, né? Mas eu não é. Eu costumo falar que feliz é o ignorante que não sabe as coisas boas da vida e ele acha que tá tudo bem. É, porque depois, amor, você vai com a oportunidade e você não regrede. O paladar não retrocede. Não, é. Mas eu gosto muito de dar aula. Eu já tive duas oportunidades de fazer isso. Uma foi no curso da Pathy, que foi incrível. Foi. Foi. Incrível, eu amei. Influência de impacto. É, e a outra foi em uma plataforma de uma amiga minha, que eu dei uma aula sobre publicidade criativa na internet. Então eu fiz os slides. O universo tá te chamando. Tá te chamando, eu falo. O universo tá te chamando. Não, eu consegui colocar 90 pessoas na aula. Olha só. Tá vendo? Agora imagina 90 te pagando 10 mil. Ah, dói! Tá bom? Só pra ti. Só pra ti. Só pra ti dar uma luz. Aí no próximo aqui, ó, isso aqui é tudo de diamante. Shine, Brian, like a diamond. E eu gosto muito. Gente, eu tô amando isso, porque você vê, né, o poder de uma mulher sentar numa mesa com outras mulheres que pensam diferente e que traz uma luz pra assuntos que até então nunca antes pensaram. Nunca antes pensaram. Um repertório diferente. A quinta transição de carreira. Ah, e você escolheu a pior semana, porque tá uma semana de carnaval, a minha agência que tá fazendo os eventos todos, tá uma loucura. E agora vocês me tragam mais essa, na segunda-feira. Ou seja, não duma mais essa semana. E eu também, que você falou. Ah, uma influenciadora que não tem produto e quem vende, porque eu vendo infoproduto, consultoria, mas eu também não faço marketing de influência. Em breve a gente resolve esse problema. Zora, um outro business, em off a gente fala. Deixa eu falar uma coisa, porque se tem uma questão que eu amo, é o quanto... De mulher poderosa que senta nessa mesa. E aí tem tudo a ver o quê? Com quem proporciona esse podcast. Porque a Dakota, nossa parceira aqui no podcast, Ela Sonha, Ela Faz, é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira. E é por isso que produz calçados pra mulheres que causam. E vocês causam só um pouquinho, só que não, né? Então causam na moda, nos negócios, nas artes, na ciência, onde a gente quiser. A nova campanha da Dakota nas redes vai dar cada vez mais espaço pra essas múltiplas vozes femininas. E agora, a gente quer saber. Qual é a sua causa, Zora Viana? A minha causa é transformar o seu óbvio em metodologia. Adoro! Ai, que já lançou a pescadinha. Ana Gabriela, eu quero saber qual é a sua causa. Olha, a minha causa é uma coisa mais pisciana, sabe? Porque a minha causa é ser feliz, é ir atrás da felicidade, sabe? Independente de onde seja, de que era seja, eu acho que o que você faz feliz, você faz de bem. Você faz, sabe? O que você faz de coração. Então a gente tem que buscar ser feliz na vida, não importa aonde seja, em que lugar seja, se você acha que você vai ser julgado. Não importa. Você tá feliz? Você tá feliz? A vida é sua. Então, ó, aproveite. Gente, parece até que... Juro, parece até que você... Eu vou terminar aqui pra você ver que não foi combinado. Olha a cara dela, foca aí. Mulheres que causam, como Ana Gabriela e a Zora Viana, são uma inspiração. Quer saber o que também vai inspirar você cada vez mais? Acesse o QR Code que tá na sua tela agora, ou visite o site dakota.com.br e conheça a coleção incrível que a marca preparou pra estar nos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda é ser feliz! Caraca, eu nem falei como... Juro pra você! É o slogan da marca. É, me respeita, respeita a minha história. Respeita a minha história, entendeu? Eu tô chocada. Gente, que delícia. Agora, voltando pro nosso foco do podcast. Como descobrir, né? E o que realmente seguir pra saber se aquilo... Tipo assim, como descobrir o que seguir quando você gosta de muitas coisas, né? Então a gente já falou bastante aí sobre ai, o que momento, a hora certa, como lida com medo. A gente já sabe sobre isso, tá? Eu, você e você que tá ouvindo aí, a gente já entendeu, né? Agora, beleza. Coloquei as cartas na mesa e eu tenho um baralho inteiro de coisas que eu gosto. Faz como? E aí? E aí, Ana? E aí? Quem responde a essa batata quente? E aí? Não, eu posso falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de várias coisas. Eu sei, curiosidades totalmente aleatórias. O que que eu pego? Eu adapto isso ao meu conteúdo. Hum... Entendeu? A pessoa tem referência, né, bebê? Referência. Se você quer ser criativo, você tem que ter referência, né? Não adianta querer ser criativo sem referência, porque não vai rolar. Nada se cria, tudo se transforma. Olha! Eu não copio, mas não copio, não. Ela tá com a sua, né? E você sabe que isso que você falou vai muito ao encontro da minha percepção sobre isso. Pode polemizar? Por favor. Então, o negócio é o seguinte, você que se acha multipotencial, amor... Deixa eu te falar uma coisa. Não existe esse negócio de multipotencial. São habilidades. Todo mundo tem várias habilidades. Não é você, sabe, uma joia rara que é multipotencial. Não é. Não é. E o que acontece? A Ana falou uma coisa que eu achei perfeito, que foi, eu pego isso que eu gosto e foco no meu tema. E foco na minha área. E uma das coisas que eu aprendi nos últimos três anos foi focar na minha maior habilidade. Então, você pode... Eu sei fazer um monte de coisas, mas tem uma coisa que eu sou melhor. Sempre tem uma habilidade que a gente é mais incrível. E essa habilidade, ela precisa ser a base da sua nova carreira. Por quê? Vai ficar tudo mais leve. Tudo mais leve. Posso dar um exemplo? Por favor. Eu... A empresa cresceu muito no último ano e estava pesado para mim, sabe? Ai, fazer gestão de todo mundo. Ai, trouxe uma coordenadora de operações. E ainda pesado. Ai, saí de férias, né? Falei, ai, gente, vou sair de férias, não falem comigo. E saí de férias. Cara, quando eu saí de férias, eu fiquei pensando na minha maior habilidade, né? Minha maior habilidade não é gestão. Nunca foi, nem nunca será. E ai, eu fiquei, a minha maior habilidade é desenvolver pessoas. É o que eu sei fazer. Eu faço isso desde os 18 anos. Estou em sala de aula, dando treinamento desde os 18 anos. Ai, sabe o que eu fiz? Eu falei, pronto. Eu vou transformar a minha gestão num treinamento, num coaching constante. Então, sentar para uma reunião vai ser sessão de coaching. Se a coletiva, coaching. Vendas, coaching. Gente, sério. Eu transformei tudo em coaching. Ficou tão leve. Ficou tão leve. Maravilhoso. Sério. Tudo. Qualquer lugar que eu vou. Aqui, ó. Eu falei, eu fui. Eu coach em coletiva. Eu fui a Zora Coaching. Você daqui vai abrir meu curso, gente? Eu fui a Zora Coaching. Ficou muito mais leve. Por quê? Porque é a minha maior habilidade. Então, se você focar na sua maior habilidade, vai ficar tudo mais leve. E o negócio é que quando a gente vai mudar, a gente começa a aprender tanta coisa nova, porque precisa, e a gente se desconecta, né? Da nossa essência. É normal. Todo mundo passa por essa fase. E aí o cuidado precisa ser, tá bom, volta. Volta. Qual que é a sua maior habilidade? Sim. Com certeza. E como é que a gente descobre qual é a nossa maior habilidade? Ai, tem formas complexas. Eu acho que é o que a gente é apaixonado mesmo. Provavelmente vai ter alguma coisa a ver com aquilo ali. Pensa no que você passa o seu dia, ou falando, ou pesquisando, ou olhando. Aquilo ali é sua paixão. É o que desperta alguma coisa em você. Então, dá um look around por ali, sabe? Olha ali em volta. Provavelmente tem alguma coisa a ver. Eu gosto também de você observar pelo que as pessoas pedem ajuda. As pessoas estão sempre pedindo a nossa ajuda pela nossa maior habilidade. Às vezes é organizar evento. Você não tem sempre aquela amiga que organiza todos os eventos? Sim. Ela não trabalhar com evento é uma burrice. Aham. Por quê? Porque é a maior habilidade dela. Total. Aí você vai ver, sei lá, ela trabalha em contabilidade. Tem que fazer transição. Sinto muito. Procura lá o Gai. É, tem que fazer transição de carreira. Não tem jeito. Você acha que a gente escolhe muito cedo? Olha eu já aqui. Vai, anda. Faz isso aí do meu gosto. Porque isso é uma coisa que, assim, sempre quando alguém vem falar de transição de carreira comigo, as pessoas batem nessa teca. Ah, porque quando eu tinha 17 anos, eu tinha que fazer medicina porque é o que dava dinheiro. Tinha que fazer direito porque é o que dava dinheiro, né? Eu acho muito bom assistir a pessoa porque dava dinheiro. É, o Ministério da Educação tá avançando muito. Agora tem uma mudança no currículo que vai trazer uma disciplina chamada Projeto de Vida que vai ajudar o adolescente a fazer essa descoberta, né? Então, eu acredito bastante que as coisas vão melhorar. mas eu não sei se a escolha é feita cedo ou se o jeito que a gente faz a escolha é errado. Porque, sabe, eu não sei se você vê isso na sua audiência, mas existe uma pressão de escolher, acabou, morri aqui. Sendo que você escolheu com 20 anos e você vai viver, a expectativa de vida é 70, 75, você tem 50 anos. Por que que você tá fadado a viver aquilo? É verdade. Sabe? Então, eu acho que é cedo, com certeza, ninguém sabe o que quer com 18 anos, né? É. Normalmente a maioria quer farra. Exatamente. Você quer curtir. Fica por mim. É, você quer curtir, você quer conhecer o mundo, você quer fazer milhares de coisas, mas você não tá pensando na sua melhor habilidade. Não tá. Você tá desenvolvendo a sua melhor habilidade nessa idade. Exatamente. Tá descobrindo ainda, né? E eu acredito que, eu já tinha visto até algumas pesquisas que falam que um adulto, né, em 2020, 2022, enfim, nessa nossa década nova, ele vai passar ainda por pelo menos mais três a cinco transições de carreira. Porque o mundo que a gente vive vai mudar. E muitas profissões que as pessoas escolheram aos 17 anos, lá na década de 90, nos anos 2000, nem vão existir mais em 2030, 2035. Então, essas pessoas, não é que elas vão fazer uma transição de carreira porque elas simplesmente sentem esse chamado, essa vontade. Mas elas vão ser obrigadas, elas vão ser ejetadas da carreira que elas habitam hoje em dia. E aí, eu acredito que isso tem muito de encontro, vem muito de encontro com uma questão, né? Que, pelo menos, a gente que estudou nos anos 90, né, foi pra faculdade nos anos 2000, a nossa geração, ela ainda vem com esse estigma de, ah, fiz a escola, fiz a faculdade, acabou e agora eu vou pro mercado de trabalho. Enfim, só que o que acontece é que a gente já vive esse termo, né, do lifelong learning, é assim que fala, Zora? Tô certo? Onde você vive pra, você continua aprendendo em todos os anos e todas as etapas da sua vida e da sua carreira adulta. E quanto mais cedo a pessoa, o ser humano, despertar pra esse aprendizado, mais fácil vai ser essa transição de carreira porque ela vai estar com as barreiras mais baixas sobre a informação nova. É como, por exemplo, quando acontece com as pessoas que falam assim, ah, eu trabalho em rede social, ah, mas agora chegou o TikTok, ah, não aguento mais. Cada hora é uma rede social nova, a pessoa tá sempre ali, tipo, ah, eu já tô, eu já tô craque nessa rede, eu não quero entrar na outra. Então, quando você começa a ter esse tipo de comportamento, o jogo tá acabando pra você. E usando ainda esse exemplo das redes sociais, isso me vem à mente que eu convivi e cheguei a contratar influenciadores, né, na época do Grupo It Brasil, que hoje em dia nem estão mais no mercado porque elas não quiseram se atualizar, se atualizarem. Então, assim, elas não se atualizaram pro YouTube ou hoje em TikTok nem se fala, né, então a pessoa trabalha com mídia digital, mas ela achava que ela precisava ficar só no Twitter ou só no Instagram, e aí, né, então, assim, eu acredito que quando as pessoas entenderem que elas vão continuar aprendendo todos os dias da vida dela e, acima de tudo, ela precisa ter essa barreira baixa pro novo, é aí que você vai sofrer menos com todas as mudanças que o mundo vai vir, né. E aquela dica básica, né, que é quase um conselho, escolha profissões menos operacionais, né. Quanto mais profissões, atividades e carreiras operacionais, maior a chance do computador te substituir. Então, o negócio, eu brinco com as minhas alunas, eu falo, estamos salvas, estamos pelo menos 20 anos à frente, porque, assim, desenvolver o outro exige um manejo que vai demorar bastante pro algoritmo criar uma psicóloga virtual. Vai demorar. É possível? Super. Mas vai demorar. Existem muitas coisas operacionais ainda que precisam ser resolvidas, né, do que o nosso trabalho. Então, fica essa reflexão também. Faça uma transição de carreira, de repente você começa a fazer uma atividade operacional de início, mas sempre já pensando, tá, como que eu posso buscar o nível mais complexo, mais estratégico dentro dessa atividade? Exato. Muito bom. E vocês acreditam que tem uma idade limite, assim, pra fazer uma transição? Porque, por exemplo, a gente tá, eu citei a questão da nossa geração, milênio, né, mas e quem é baby boomer, né, quem nasceu nos anos, né, depois da Segunda Guerra Mundial e já passou dos 40? Tem espaço nesse mercado pra essas pessoas? O que vocês acham? Cara, olha, eu acho que tem. Eu acho que enquanto você estiver respirando, outro dia, eu fiquei horas no Instagram de uma senhora, que ela tinha feito 100 anos, ela é maravilhosa, ela tem vários seguidores e ela se veste como uma jovenzinha. E a build dela era melhor, era... Stealing your man since 1910, sei lá, alguma coisa assim. Traduz aí pro povo. É, roubando o seu macho desde 1930. Ela é tipo... E é aquilo, né, a essência dela. Eu falei assim, olha que maravilhoso. Eu vi o fã pro meu pai que ele tem que começar a criar conteúdo, porque o meu pai, ele é uma figura ali do modo dele. Eu falo, pai, já que você tá aí, aposentado, vai mexer na internet, vai pro Clubhouse, na época do Clubhouse. Eu falei... Então, assim, eu não acho que tem. Eu acho que se você tiver disposição e vontade, você tendo 100 ou 20, tanto faz. Sim. E o mercado te absorve? Absorve. Eu acho que quanto mais maduro, mais madura você é, a tendência é que você crie o seu próprio mercado, né? Porque as empresas, elas acabam... Gosto disso, Zora. Fala mais sobre criar o seu próprio mercado. Trabalhar como autônoma, montar o seu negócio, ser empreendedora, é você construir ali a sua rede. Pense assim. Eu gosto muito do crivo dos 20 mil, né? As minhas alunas sempre chegam, não, porque eu quero ganhar 20 mil, né? A vida que elas querem cabe ali em 20 mil reais por mês. E se você tiver estratégia, não é um bicho de sete cabeças você ter uma renda de 20 mil reais por mês sendo autônoma. Não precisa de grandes negócios e coisas muito mirabolantes, nem franquias, pelo amor de Jesus Cristo, né? Não precisa, eu não sou contra a franquia. Eu respeito muito o trabalho das franquias, mas assim, se você tem mais de 60, o seu trabalho de consultoria, sabe? De orientação, um trabalho manual que você faça personalizado, customizado, ele tem muito mais valor do que você enfiar, né? O seu dinheirinho numa franquia que você não vai ter paciência de fazer gestão, sabe? Sim. Eu já não aguento. Eu já falo. E aí, eu acho ótimo você falar isso, porque quem, acima de 60, escolhe abrir uma franquia, provavelmente essa pessoa, ou ela, obviamente, tem a clareza de que ela gosta daquele dia-a-dia de gerir um negócio que já existe e passar essas diretrizes, os royalties todo pra empresa principal. Ou, às vezes, ela sempre sonhou ter o próprio negócio, mas quando chega no dia-a-dia, que é aquilo que você falou no início do nosso episódio, é entender a rotina da vida que você escolhe, pra depois você escolher a carreira que cabe nela. Nesse caso da pessoa 60 a mais, a aposentadoria que cabe nela, né? Então, se essa aposentadoria vai ter trabalho, mas vai ter tempo livre também pra você viajar mais do que você teve tempo lá no início da sua carreira, é uma coisa. E aí, eu pergunto realmente pra vocês. Vocês acreditam que quando a pessoa, ela identifica que existe um espaço pra um mercado e ela quer começar, mas ela, às vezes, não domina 100%, ela ainda assim deve se jogar ali? Claro. Real? Gente, lógico. Ó. Se ela tá te sendo... O que ela vai perder? Não, mas eu acho também. Eu parto do crivo do perder. Você vai perder o quê? O que que tá em jogo? Tempo você tem. Se você tá escolhendo isso, você pode investir. Se você não pode, você faz o dinheiro pra poder. É verdade. É. Porque essas são as maiores objeções de quem tem entre 30 e 50. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Ou eu tenho que me dedicar à minha família. Quando você tá aposentada, geralmente você tem tempo. Às vezes, dinheiro, se você se organizou, se preparou pra essa fase, você também tem. E você não tem que se dedicar pra sua família? Exato. Você já fez sua parte ali na sua família? Entendeu? Então, não tem objeção, não tem porquê não. E a pessoa, às vezes, tá trabalhada na crença e aí vem a Zara Coaching pra poder te tirar do limbo, amor. Exatamente. Né? Gosta, sim. Tem que ser. Eu queria entender se vocês acreditam que é preciso você passar por uma situação que realmente te frustre pra você poder conseguir entrar nessa nova carreira. Ou você acredita que, se a pessoa estiver consciente, ela consegue, sim, fazer uma transição tranquila. A minha questão é, as transições, elas precisam ser sempre doloridas? O que é preciso fazer, despertar, pra poder fazer isso de uma forma mais branda, mais de boa, tá? Com a experiência que vocês têm, tipo... É, a minha acabou sendo uma coisa de boa, né? Porque eu fui ali experimentando no erro, no acerto e tal. Eu acho que depende da situação de cada um, né? Tem os compromissos financeiros, por exemplo, que eu acho que isso, na verdade, é o que mais pesa. Pelo menos é o que eu mais escuto. As pessoas falam, nossa, mas eu queria, eu tô com tudo pronto, mas eu não tenho como ficar sem o meu salário do mês, entendeu? Então não tá tudo pronto, né? É, tudo pronto no sentido de... O plano de negócios, né? O plano de negócios, eu já sei pra onde eu quero ir, eu já sei o que eu quero fazer, mas eu não consigo ter essa coragem por conta da parte financeira. Eu acho que isso é o que mais pega. É o que eu sinto, pelo menos, assim, das pessoas que vêm conversar comigo. É, então eu acho que é o que tem que fazer, realmente, se o dinheiro for um problema, você ter a sua reserva, né? E, enfim, se programar pra ter, pra criar os próximos passos, né? E, assim, precisa começar a transição antes de sair. Sim. Se você começa a transição antes de sair, fica mais leve. Como é que é isso? Você, por exemplo, você escolhe uma carreira. E aí você começa a prestar serviço naquela carreira, ou começa a vender o seu serviço, o seu produto, antes de pedir demissão. Aí o dinheiro vai começar a entrar. Aí qual que é o maior erro? Autossabotagem pura, as pessoas, elas embutem isso na renda. Aí começa a ficar escrava daquela... Daquele extra. Daquele total, exato. Aí você fala, aí você infla seu orçamento, né? Aí você fala, hum, nossa, a vida tá boa, acho que eu vou dar conta mais um pouquinho. E aí as pessoas ficam empurrando nessa condição. Então eu sempre falo pras minhas alunas, quanto é que você tem que faturar por mês pra você pedir demissão? Entendeu? É aí. É. É aí. Porque aí fica mais leve. Você começa, é mais cansativo? É. Você tem que trabalhar horas a mais? Tem, mas é um caminho. E é o caminho que eu percebo que mais funciona, sabe? É você ir conciliando. Tem cargos que permitem você reduzir cargo horário, pedir redução de cargo horário. Então muitas alunas nossas, por exemplo, elas reduzem cargo horário no corporativo. Olha, de 180, reduz pra 150, 120 horas no mês. Porque às vezes ela já tem uma função mais estratégica, economiza pra empresa, ela ganha liberdade pra começar o negócio dela no outro horário. Então também é uma opção. Ah, não, meu chefe nunca vai permitir isso. Então, amor, é trabalho depois do trabalho. Entendeu? E é o período, e entender que isso é um período. Isso. Pra conquistar algo que faz mais sentido pra você. E reservar o dinheiro, tá? Não embutir o dinheiro na renda. Porque se embutir... Vamos falar sobre isso, assim, porque quando a gente fala sobre reserva de emergência, às vezes as pessoas não têm uma clareza sobre quanto é necessário pra você poder ter aí esse número de quanto você precisa faturar por mês pra você poder pedir demissão. Então, traz um pouquinho, né, desse assunto, por favor, Zora. É, isso é muito relativo, tá? Mas todo mundo gosta de um número. Então, eu criei um número com base na minha experiência. Eu criei um número e eu falo o número. Então, assim, eu sempre digo que você precisa ganhar pelo menos 70% da tua renda no seu novo trabalho. Então, a sua nova atividade, ela tem que te dar pelo menos 70% do seu salário. Porque 30% você consegue enxugar. Se alguma coisa der errado. Você consegue enxugar a Netflix, você consegue enxugar um monte de coisa, gente. Que o dinheiro vai embora, assim, ó, sem a gente perceber. Então, pelo menos 70% do que você ganha. E o segundo ponto é você fazer uma reserva de seis meses. Seis meses de custo fixo. Porque aí, meu amor, é você ter coragem de ir lá, pedir demissão e pôr a cara pra bater, entendeu? Não tem saída. Não tem saída. Então, eu gosto muito desse número. Gosto de seis meses. Ah, eu gosto de número. Eu tô anotando tudo aqui. Tá, tipo, numa aula. Você sabe, né? 70% de seis meses. Tá bom. Check. Foi isso que eu... Check. Check, 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 check. Mas é isso. Eu acho que assim fica mais leve, sabe? Se faz dessa forma. Tem muita gente que fala, tem que pedir logo e arcar com as consequências disso. Só que... É, se você é sozinha, né? Porque é o que eu falo. Eu, se eu morasse sozinha e não tivesse nenhum compromisso outro com ninguém, eu moro debaixo da ponte se tiver que morar e como arroz, feijão e ovo, entendeu? Entendeu? Mas com o filho, né? A coisa já... Exatamente. Já complica. Se você tiver algum outro também, algum outro... Seu parceiro, sua mãe, seu pai, alguém tem que planejar. É planejamento, né? Sim. Planejamento, paciência e dedicação, né? E levar em conta que o pessoal... Ah, eu vou fazer a reserva. Mas e aí? Se eu tiver que usar? Usa, gente. A reserva é pra ser usada. A reserva é pra usar. Sim. Tá bom? Então pode usar. Não tem problema nenhum. E entender que fases, elas fazem parte da nossa vida. Tem a fase de plantar, tem a fase de adubar, né? E depois tem a fase de colher. E você nunca vai só colher, né? Exatamente. Você já pode planejando a próxima plantação, né? Exatamente. É bom dizer isso. Já vai escolhendo e preparando a terra ali. Exatamente. Se não é igual piscina, né? Pula, pula, né? Vê que tá quentinha. É. E não tá na hora de quentinha, né? Não tem uma hora que você... Ah, não, vou relaxar agora, né? Maravilha. Onde que as pessoas acham mais sobre o Gai? A gente fala Gai. Fala Grupo Atitude Emocional.com. Grupo Atitude Emocional.com. Tá tudo lá. E Zora Viana no Instagram. No Instagram. Minhas redes? Suas redes. Vossos ao jabá da minha agência? Por favor, lógico, bebê. Então vamos lá. Sigam Ana Gabriela A, são dois A's no final. E arroba Gente AG, pra vocês ficarem ligados. Quem gosta de influenciadores, carnaval, festa, segue o Gente AG aqui essa semana. Babada. Só esqueci que o programa não é ao vivo, né? Não. Eu adoro, essa é Ana Gabriela. Não, mas é independente do período do ano que você tiver ouvido esse podcast, com certeza vocês vão estar fazendo um trabalho incrível, seja no carnaval, seja no festa junina, dia das mães, etc e tal, vida longa. A gente agir. Exatamente. Demais. Gente, tô muito feliz porque, assim, acredito que a gente trouxe uma luz sobre o assunto de transição de carreira. Que quem tá ouvindo nesse momento, se ouviu passeando com cachorro, ouviu dirigindo, por favor, vai em casa, dá o play no YouTube com o caderninho do lado, porque eu não trouxe essas maravilhosas pra poder falar qualquer coisa. A gente trouxe um conteúdo realmente muito bacana, que traz um passo a passo pra você sim, né? E traz exemplo, porque eu acredito que, eu já falo isso aqui em outros episódios, mas o podcast Ela Sonha, Ela Faz é sobre exemplo, porque a palavra tem o poder, mas o exemplo ele arrasta. E quando você vê que alguém fez aquilo que você gostaria de ter ou fazer, é uma questão de tempo, de você tomar a decisão e achar os meios pra executar. Então, eu desejo nesse momento que se você não gosta do trabalho, do dia a dia do seu negócio, ou você quer mudar de carreira, de país, de relacionamento, você tem essa possibilidade, porque graças a Deus tem conteúdo na internet pra isso e a gente acabou de criar um dos melhores. compartilha esse conteúdo com uma mulher, com uma menina, com uma pessoa que precisa ouvir um conteúdo desse tipo. É muito bom quando você abre o seu WhatsApp e vê que alguém lembrou de você sobre um assunto que você realmente precisa. Então, seja propagador, propagadora de um conteúdo de qualidade, compartilha esse episódio, dá o like no vídeo. toda segunda-feira, sete da manhã nas plataformas de áudio e toda segunda-feira, às 19 horas e 10 minutos, está lá no YouTube, em vídeo pra gente. Ai, gente, o que eu falo mais pra vocês? Incrível, que aula, né, Gabriela? Eu volto aqui pra te entrevistar quando você fizer, sei lá, quantos milhões com o curso que a Zora vai te direcionar e a gente, né, a hashtag ela sonha, ela faz, é isso aí. A gente veio no mundo pra isso. Muito bom. Exato. É, vamos encerrar, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra, pensa numa mulher que, né, tá saindo aí de uma situação delicada, que precisa se reinventar, que não tá ali nas melhores condições. Se você pudesse estar de frente, cara a cara com essa mulher, o que que cada uma de vocês falaria? Olha, vou olhar até aqui pra câmera, tá? Se você está sonhando, você pode fazer, você é capaz de fazer, acredite nos seus sonhos, acredite em você, lute, batalhe, só você pode fazer por você mesma, tá? Então é isso, um beijo e coragem, mulher, levanta aí, ó, dessa cadeira e vamos fazer acontecer. Bota um cropped, reage. Bota o cropped e reage. Adorei. Maravilhosa, exora. Ai, meu Deus. Fala lá na câmera pra essa mulher. Vamos lá, mulher, o negócio é o seguinte, eu acredito muito que todo mundo tem um óbvio, sabe, tem uma melhor habilidade, tem um melhor conhecimento, tem uma experiência de vida pra ser compartilhada e eu costumo dizer que o seu óbvio é o milagre de alguém. Então, independente da carreira que você escolha na sua vida, desenvolver pessoas é algo que vai permear sempre. Pode ser no seu negócio, pode ser no trabalho que você execute ou quem sabe você construiu uma carreira em desenvolvimento humano também. Então, o que eu desejo é que você olhe pra dentro, que você descubra qual é o seu óbvio, o que você faz com leveza, com naturalidade, com tranquilidade e, quem sabe, construa sua carreira em cima disso. Uau! Nossa, eu falei que ia valer a pena ficar até o final. Então, já deixa o seu like que você não deixou até agora, compartilha esse episódio por aqui, Patrícia Brasil, com Z no Instagram, vai ser uma honra você me acompanhar por lá também. E arroba, ela sonha, ela faz em todas as redes sociais, canal do YouTube, canal de corte, Instagram, TikTok, vamos embora, meu povo. Segue a gente em todos os lugares, deixa aí já na tela agora o nosso QR Code pra você poder se conectar tanto com o site da Dakota, porque se tem uma marca que apoia o que mulheres poderosas estão causando pelo mundo é a Dakota, vai lá, confere e é isso, meu povo. Vamos seguir empoderando, trazendo luz pra muitas mulheres nesse mundo com esse podcast. Eu te vejo no próximo episódio. Obrigada, maravilhosas! Obrigada, Patrícia! Eu amei! Obrigada, até o próximo, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho